Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, hoje uma zoeira novamente Hoje, batalhando com cartas épicas Aqui na minha conta secundária, então não são as melhores épicas que existem Mas são as que eu tenho E... tem um detalhe Vamos ver um detalhe aí pra vocês Vou mostrar pra vocês aqui, ó É com este deck que a gente vai Eu escolhi as cartas épicas que eu tenho aqui na conta secundária São sete no total E eu tive que completar com o esqueleto Essa carta aqui, ó, esqueletos Eu coloquei ela porque, puta, nem uso, nem sei É... nenhum, nunca usei, né, mano? Custa um de elixir, puta, só pra constar mesmo Se der, eu nem uso ela Mas se precisar, vai, beleza Eu tenho aqui de épicas o príncipe O esqueleto gigante O relâmpago Baby dragon O balão A ex-besta E o barril de goblins São as épicas que eu tenho aqui nessa conta E vai ser assim que eu vou batalhar Então já imagina que vai dar uma merda gigante Eu tenho certeza Porque imagina esse deck aqui Todo maluco Jogando numa batalha no online Contra alguém que, mano, nem sei quem vai vir Cê é louco, vai dar merda Mas vamos ver aí Vai ser ao vivo E vai rolar o que acontecer Eu vou trazer pra vocês aqui Perdendo, ganhando Vai ser assim, irmãos Então é isso daí Já mandem aqui embaixo Um desafio Como vocês querem que eu ataque aí ao vivo pra vocês É... batalhando com um tipo de cartas Com... é... só caveiras Com... cara, o que você quiser Bota aqui embaixo nos comentários Eu vou ver O que eu achar bacana Eu trago aqui pro canal, beleza? Então vamos lá Vamos batalhar E vamos ver qual merda vai ser que vai dar aqui Vamos... vamos pra cima aqui Vamos ver o que vai rolar Então é isso daí Vamos batalhar de épicas Meu Deus Puxei batalha ao vivo aqui pra vocês Atacando E vamos ver o que vai rolar, irmão Vamos lá Buscando adversário Achou o adversário E aí, ó Nível 6 contra nível 6 Mais equilibrado Beleza Show de bola Então vamos pra cima com as épicas Ó, já apareceu o esqueleto aqui pra me atrapalhar, né, mano? Vamos lá Ixi, mano Cê é louco Já coloquei aqui, ó Os esqueletinhos Vamos ver o que vai rolar Vamos ver se vai dar pra se defender aqui desses esqueletos malditos Soltei um Baby Dragon aqui Na sequência eu vou de balão Será que eu vou de balão? Ou será que eu vou de barril, hein? Vamos lá Vamos de balão Vamos de balão aqui com ele Ixi, ele já colocou ali, ó O... Meu Deus Vamos botar aqui, ó Relâmpago Pou Vamos ver se vai destruir Não Destruiu nada, mano Não deu Deu merda Deu merda Caiu, mano Cê é louco Vai cair lá também? Vai cair lá também a dele Então, menos mal Mas, de qualquer forma Ele deu bastante dano aqui na minha Vamos ver o que vai rolar Ó lá Meu barril Meu... Meu... Cê é louco Vamos colocar aqui, ó Uma... Uma besta pra poder Chamar atenção Ah, mentira Ai, que merda Não vai ter o que me defender Vai dar ruim, vai dar ruim, mano Soltei ali meu barril Lá do outro lado Vamos ver o que vai dar pra fazer Aqui nesse ataque maluco Que doideira, né, mano? Cê é louco Vamos lá Mais Baby Dragon aqui Vamos ver se a gente consegue Destruir esses esqueletinhos aqui Chamar a atenção dele E aí eu queria colocar o Príncipe, mano Aqui pra fazer um combo Junto com É... O Baby Dragon Vamos ver se a gente consegue colocar Ó, coloquei aqui no meio Vamos ver se vai conseguir Ah, ele foi lá na torre principal Não era o que eu queria Mas... Vamos ver o que vai dar aqui Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Coloquei os esqueletinhos Ai, meu Deus Ele colocou... Puta, era eu não consigo me defender, mano Não consigo me defender Vai, vamos lá, vamos lá Coloca aqui, ó Coloca aqui meu esqueletão gigante Pra ver o que vai dar Vamos lá Se defende aí, torre Pelo amor de Deus Vamos lá Tentar chamar o máximo ali É... Pra poder chamar a atenção dele lá, ó Vamos soltar meu barril ali Ai, meu Deus Ele veio com o dragão Ele veio com o dragão Vai, vai Dragão dá contra o dragão Dragão contra... Ah, não Príncipe não Príncipe não Príncipe não Príncipe não Vai Sai, 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 sai Vai, vai cair Me dei mal, rapaziada Me dei mal, mano Vamos mais uma Vamos tentar mais uma Se der merda, deu merda de novo Vamos lá Vamos tentar fazer alguma coisa diferente aí Meu Deus do céu Não dá nem eu mudar a carta Porque só tenho isso de época mesmo Então vamos lá Vamos ver o que vai rolar E é isso aí Vamos fazer o seguinte Trocar essa aqui, ó Essa carta aqui Por uma outra Quem será que coloca aqui Pra me defender, hein Vou fazer o seguinte Vou colocar a Horda de Servos Pelo menos eu tento me defender De alguma coisa Não Horda de Servos Vamos lá Vamos tentar Vamos na Horda de Servos Vamos na Horda de Servos Ver o que vai dar E vamos ver o que vai rolar E é isso aí Vamos pra cima Batalhar aqui Vamos ver o que vai dar Cê é louco, irmão Que doideira Não dá pra combar Fazer uma coisa muito louca O cara conseguiu me neutralizar ali Não teve chance Perdi aí com Batalhas de Somente épicas Na conta secundária Cê é louco Ele meteu barril Eu vou meter barril lá também Cê é doido Meu Deus do céu Já atirou bastante coisa lá Pelo amor de Deus Vou pôr minha ex-besta aqui Vamos ver se a gente consegue destruir Ali a torre Não pega na torre É, não pega Ah, não pega Vai, vai, vai Solta, solta Dragão, destrói aí dragão Boa Boa, agora destrói lá Isso Destrói aquela torre bomber ali Que não consegue nem ver Que eu tô lá E é isso daí Vamos soltar Um príncipe aqui Vou tentar destruir Ali aquela torre rapidamente O que aconteceu? O cara parou, mano E aí, o cara saiu Ah, não, tá lá ainda Vamos lá Vai, príncipe Vai, príncipe Vai, príncipe Vai, príncipe E minha ex-besta tá ali, ó Dando porrada Vai, príncipe Mais uma Isso Boa, moleque Boa, moleque Soltou o esqueleto gigante Vamos do esqueleto gigante também Então, né, mano Vamos aí, rapaziada É isso aí Vamos pra cima Vamos lá Vamos ver se a gente consegue destruir o dele antes Soltar aqui um barril de goblins lá Pra tentar destruir Aquela Torre da Esquerda Será que destrói? Vamos lá Vai, vai Destruiu Ih, saiu, moleque O cara saiu da partida, mano E aí? Saiu da partida E aí? Que doideira, mano O cara ficou com Ah Cê é louco, irmão Então vamos fazer o seguinte Vou colocar a besta aqui, ó Ah, o cara largou mão no negócio Eu vi no vídeo anterior aí Que eu falei Que eu fiquei todo felizão De ter ganho Com uma batalha contra a secundária Aí os caras falaram Ninguém percebeu que ele saiu no meio da partida Aí eu fui ver E realmente o cara saiu no meio da partida E eu comemorando Ah Vibrando Que nem um louco Um retardado E o cara tinha saído no meio da partida Nem percebi, mano E aí o rapaziada não perdoa, né? Os comentários lá Ah O Bruno não percebeu O cara sai na partida Que zoado Tá Mas normal, né? Acontece Tá no sangue nos olhos na hora lá, né? Vendo a batalha Nem percebe Então é isso daí, rapaziada O cara acho que ficou com medo Na hora que ele viu ali Soltando todas as tropas Na hora que conseguiu destruir a primeira torre dele E largou a mão Saiu da batalha Mas aí eu não tenho culpa, né, irmão? Vamos ali Destruir ele com estilo Destruir ele no modo esqueleto gigante Ou no raio Vamos no raio, vai Vamos no raio, vai Vamos no raio pra acabar com isso logo Sofrimento Já dei bastante dano lá Soltar um barrizinho de goblins lá Nem vai precisar Acho, já deu Já foi pro saco, rapaziada Então foi essa aí a zoeira Perdi a primeira E aí na segunda o cara ficou com medo Ficou com medinho Ficou com medinho Ganhou um baú de ouro ali, ó Vinte e nove troféus E é isso daí, rapaziada Espero que tenham curtido essa zoeira E foi isso daí Mais uma batalha doida Aqui na conta secundária Tamo junto, rapaziada Se você é novo no canal Seja muito bem-vindo Já deixa aquele like pra fortalecer Tamo junto, é nóis Fui! Tchau!